Eu não vou desistir Vou até o fim A minha mente não vai me parar E o meu sempre vou criar Sou imparável Obestinado e focado Minha disciplina é do caralho Hoje é o dia em que você desiste da história A história que você inventou Sobre por que você não pode fazer isso Hoje você vai desistir dessa história Não há desculpas Não há desculpas Sou imparável Sou imparável Obestinado e focado Minha disciplina é do...